Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion e bora para mais um vídeo de Wake Hero, rapaziada! Mano, só pra que eu tô curtindo, tá ligado? Antes eu achei que era só porradaria de escola, né? E eu achei e tava certo, né, moleque? É só porradaria de escola, isso que é o da hora. Mas, mano, não é tipo louquismo e que tem outras coisas envolvidas e roteirinho e sai com a namoradinha e não sei o que. Não, Wake Hero é só literalmente pancadaria escolar, moleque, bagulho, é da hora, mano. Mas antes da gente começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, também entra no meu Telegram e no Discord, os links estão aí na descrição, demorou? E agora, sinal dos recados, bora logo pro vídeo. Então bora lá, mano, a gente tá no capítulo 14 de Wake Hero, tá ligado? Acho que tem uns 180, mais ou menos, 150 capítulos, mano. É, vai levar um tempinho até a gente chegar nos semanais aí, tá ligado? Mas vamos lá, né? Caramba, acho que eu vou morrer de tédio. Mano, esse maluquinho aqui, o loirinho, tá ligado? Tédidinho, ele tá querendo levar uma surra, né? Como você consegue falar dessa manhã por 30 minutos? Ah, é um eventinho da escola e tal, né? Então é isso, pelos anúncios dessa manhã, vocês estão dispensados, né? Achei que minhas pernas fossem cair, ele realmente falou por 30 minutos. O velhão, o velhão falou demais, velho. Estudantes, a aula já está começando um girado pra sala. Pô, não conseguimos uma folga depois de sofrer com o sermão do diretor, velho. Ué, quem que eles estão olhando ali, velho? Nossa, eles gostam de fazer um bullying violento, né, moleque? Olha isso aqui, mano. Seu médium, o diretor ficou falando meia hora por sua culpa, como que isso seria culpa do moleque, tá ligado? Tá loucão, velho. Essa é a sua punição pelo sermão do velho, velho. Aqui é o sermão do velho, velho. Aqui está ele, o renascimento do Elvis Presley. Nossa, aí. Pô, troll demais esses malucos, né, mano? Muito troll, velho. Agora sim está um rapaz bonitão. Você poderia fazer isso em outro lugar, sem outros alunos, né? Eu me sinto humilhado, velho. O que eles estão fazendo? Como se eu ligasse? Deve ser o saco de pancada da classe 1. Pô, ninguém liga, né, mano? Caramba, que pesado, velho. Nossa, o Grey passando ali, mano. Ele vai querer, mano. Meu drone, eu tenho uma primeira missão pra você. Você vê aquele puto ali, aquele que diz ser o número 1 da classe 5? Você vai pegar essa canetinha aqui e fazer um belo x nas costas dele. Nossa. Eu quero cada lado com pelo menos 30 centímetros. Se você não fizer isso, vou considerar a missão um fracasso. Então você vai ser sentenciado como saco de pancada. Mas eu nem conheço bem aquele cara, velho. Nossa, mano. Pesado, hein, mano? Pesado, velho. Ah, isso mesmo. Você não conhece tão bem? Então quer fazer um passeio ao incinerador comigo? Mano, às vezes apertando a orelha do cara e ele diz, tipo, a cara dele de feliz, mano. Que moleque doente, mano. O que que tá acontecendo com ele? Que bagulho doentio, velho. Vou fazer, eu vou fazer, né? Nossa, ele levou um socão, tá ligado? Para de enrolar e faz logo essa merda. Você realmente quer que eu te mate, mano? Qualquer piranha desses moleques, velho. Vocês estão loucos, velho. Ele realmente consegue me matar. Aquele lunático do Teddin é realmente um psicopata, velho. Porque eu terminei na mesma sala que ele. Nossa, ele riscou a camisa dele, mano. Nossa, velho. Uma canetinha, velho. Que porra você acha que tá fazendo? Me desculpa, me desculpa mesmo. O que deu nele? Esse barulho é... De que classe você é? Classe 1. É o Teddin. Ele já sacou na hora, tá ligado? Ele já percebeu, mano. Ele percebeu, tá ligado? Ah, eu odeio o filho da mãe do Teddin, velho. Mas isso não significa que eu não odeio esse cuzão também. Tipo, é... É, o Bray tá ligado. Tipo assim, mano. Eu odeio aquele loirinho. Aí, mano, você que é um saco de pancada e não tem coragem de reagir é pior do que ele, tá ligado? É um lixo também, mano. Ah, eu não tive escolha. O quê? Você não teve escolha, mano? Nós também não temos escolha. Ah, ele tá lembrando do passado dele. Mano, esse bagulho aqui deve ter acontecido algum bagulho pesado no passado dele pra ele ter se tornado um maneiro também, né? Mas vamos lá, né? Olha lá. Não merece nem conversar. O que eu deveria ter feito? Aquele sadista do caramba, velho. Então, isso te dá justificação pra fazer coisas erradas nas costas dos outros em uma tentativa patética de preservar o seu próprio corpo da dor? Nossa, palavras duras, moleque. Palavras duras, né? Você é um merda. Se você vai fugir, leva esse peso com você. Não envolva outras pessoas na sua merda. Nossa, mano. Caramba, calma aí, pô. Calma aí também, né? Calma aí, tá ligado? Merdinhas do caramba que acham que sua própria situação vai melhorar se eles simplesmente seguirem as ordens dos oferecores sem nem mesmo tentar revidar. Nossa. Eu não tenho nem um pouquinho de pena por esses idiotas. Fugindo da realidade e culpando os outros por isso. Sua vida é tudo que você quer. Nada mudou. Nossa. Ô, que isso? O galante não veio lá, moleque. Arrancou a jaqueta, jogou por aqui, ó. Foda-se, moleque, ó. Nossa. Você deve pensar sem parar na liberdade como se estivesse escrito no seu DNA, velho. Mano, ele tem uma filosofia de vida da hora, tá ligado? Salve, Alex. Tá faltando na aula, bro? Ué, ah, o Alex apanhou lá do do Jimmy Bay, né? Ei, vocês viram o Alex hoje? Ele está ignorando minhas mensagens, né? Ele não estava com vocês ontem, vocês foram jogar sinuca. Será que teve algum problema? Ah, os caras não vão contar, mano. Não falei nada para o bem. Ele ficaria a ponto de decidir esmagar aí o sumo, velho. Sim, nós nos separamos bem cedo. Essa é uma posição difícil. O que isso tá acontecendo? Ele está passando por uma fase como fundamental quando ele queria ir até o oceano sozinho. Quarto estágio da doença da imaturidade, paciente. Alex go, velho. Deve ter ido para a casa direto como um bom estudante. Será que ele tá bravo que eu deixei ele para ir na minha festa de costela ontem, mano? Mano, ele só não quer contato que ele apanhou, velho. Nossa, e olha o outro aqui, o psicopata, mano, batendo nos outros, velho. Tá pensando direito agora, velho? É, por isso que você deveria ter ficado na sua faixa, seu otário. Se você tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Mano, ele fica batendo nos outros aleatoriamente, tá ligado? Tipo, foda-se, né? Aqueles que perderam a vontade de lutar não conseguem nem pensar em medir sua força contra o novo oponente, seu idiota. Mano, ele só pega os caras quando os caras já estão, tipo, mano, esse maluco aqui da mascarazinha é um lixo. Ele é o pior, mano. Você não pode se estabelecer acima dele sem lutar, velho. Só dando um soco no rosto do oponente. Olha pra você, parecendo um daqueles bonecos. A falta de esperança do competidor que aceitou completamente a queda, velho. Esse é o momento para mostrar quem é que manda. Mano do céu, que pesado, né, mano? Ó, e ele só olhando, tá ligado? Ele tá puto, velho. Ted, Jim e Felipe, Kim. Nossa, ele já marcou os alvos, mano. Vocês estão fodidos agora. O resumo da situação é Ted, Jim e Felipe, Kim, mano. Acabou, mano. Vocês estão muito fodidos, tá ligado? Isso é como naquela época, né? Stephen Hahn. Ué? Parece que terminamos a limpeza das áreas que passaram pra gente e o professor falou que podemos ir. Ué, isso não vai ser tão fácil de tirar, né? O conhecimento que acumulei por entregar pão por tantos anos. Ué, ei, Grey? O que ele vai fazer? Toma. A canetinha não vai sair só passando detergente. Eu tenho experiência com esse tipo de coisa. Ele já foi muito zoado, tá ligado? Foi mal. Espero não ter te deixado bravo. Não estou dizendo que somos parecidos nem nada. Enfim, se você usar esses produtos deve ser mais fácil de sair, né? Então eu vou ter certeza de vir mais cedo amanhã. Falou. Ah, humilde, tá ligado? Humilde. Ele deu bom que ele limpar a camisa dele, né? Da hora, mano. Da hora, velho. É, nada... É, da hora, da hora, mano. Ele realmente não está em casa. E, Alex, você tá aí? Eu só preciso fugir até meu rosto melhorar porque eu sei como ele vai reagir. Qual é, Alex? Se você estiver passando por uma daquelas fases é só me falar. Que papi, tá ligado? Eu estou tão entediado de ser aquele idiota, mano. Próximo dia, velho. Quem derramou o coca no corredor? Estudante da classe 4 e 5 cuidam da limpeza. Venham aqui e passem o pano no corredor. Mano do céu. Tô vendo que vai ser mais uma armadilha do Teddinha. Não terminou a lição de casa ainda, velho. Olha lá, ele viu. Eu faço. Foi mal. Ah, eu sabia, mano. Sabia, moleque. Ah, lá vai, mano. Partiu, velho. Ah, isso é ruim. E bem quando o Grace tá fora, velho. Essa é a mala daquele puto, né? Ih, não mexa na mala dos outros, por favor. Teddinha era calculista e malévolo. Ah, olha a cara desse moleque. Que vontade de arrebentar ele, mano. E para mostrar que ele poderia causar dano sem nem mesmo mexer com as vítimas diretamente, eu entendo, já que o número 1 da classe é uma putinha. Até mesmo um boss como você acha que pode falar comigo. Ah, é mesmo. Você realmente não é mais o número 1, né? Nossa, coitada do Calton, tá ligado? Olha pra ele. Que existência triste, mano. Nossa, ele tá muito ferrado, mano. É que ele não viu o potencial do Gray ainda. Quando ele vê, mano, você realmente deveria reconsiderar. Ah, olha o aviãozinho. Nossa, deu um socão na cabeça dele, mano. Nossa, velho. Olha pra ele. Ele ainda consegue segurar a mochila, velho. Nossa, mano. A arrogância e o ego do Teddinha. Jim pensou que Gray era o mesmo das suas outras presas. Mano, ele tá achando, o Teddinha tá achando que o Gray é como qualquer outro, tá ligado? Ele pensou nele como um alvo, não como um lutador para usar tudo. Essa mochila tá gritando, otário, pra mim, mano. Nossa, mas como um alvo divertido e continuar mexendo com ele pra eventualmente quebrar seu espírito. Mano, ele tá achando que vai quebrar o espírito do cara. Mano, você vê que tipo assim, olha o Gray, tá ligado? Ele é um moleque magrelinho que pratica torturas, tá ligado? Pra derrotar os caras. Porque, mano, ele usa caneta, tijolo, cinto, tudo que tem. Porque ele é fraco, tipo, fisicamente. Então, tipo assim, o que você acha que esse maluco já passou na vida dele, mano? Ele não vai desistir, mano. Eu vim treinado pra bater uma falta ultimamente. Boa, vai pegar um efeito bem foda. Nossa, velho. Tá vendo aquele balde ali? Se liga da minha batida perfeita. Nossa, mano. Deu um tiro de meta na mochila. Nossa, ele acertou, velho. Ele acertou. Ainda mandou um sim do Cristiano Ronaldo, tá ligado? Que filho da puta, velho. Moleque do cara. Nada mal, mano. Curtiu, né? Tá toda molhada. De quem é essa mochila? O que que foi isso? Nossa, você fez isso? Não fui eu. Foi aquele ali, ó. Nossa, mano, velho. Isso vai inchar. Esqueci minha lição. O que eu vou fazer sobre a mochila do Gray? Nossa, ele está ali. Qual foi? Algum problema? Qual foi, mano? Nossa, eu já te falei que eu ia te matar se você me enchesse. Eu mal comecei. Qual o problema? Quer vir pra cima agora? Se esse for o caso, vem pra cá e traga sua bunda pra cá. Nossa, mano. Eu acho que ele não vai porque tem dois x1 ali, tá ligado? E outra, ele está de baixo pra cima. Ele ia ter que chegar nos caras, mano. Não é um bom plano ele ir até lá, mano. Bora, mano. Capítulo 16 de Wake Hill. Eu acho que ele não vai subir, tá ligado? Porque é muito arriscado, mano. A hora ele ficou olhando. Eu calculei que o bullying ia continuar, desde que Felipe King se envolveu nisso. Mas Ted Jean parece fazer parte dos esquemas dele. É como se todos os dias ficássemos cada vez mais perto de uma tempestade, velho. Eu estaria com medo pra caramba. Eu não aguentaria um dia assim, velho. Meu coração começou a bater forte. Batidas de medo e raiva se acumulavam dentro de mim. Nossa, ele ficou puto. Nossa, ele ficou puto, moleque. Ele vai subir, ele vai subir. Nossa, ele foi. Nossa. Levou um chute no peito. F. F. F, rapaziada. F, rapaziada. Ah, ele estava só imaginando, mano. Nossa, você viu? Exatamente o que eu previ, tá ligado? Porque se ele subisse correndo ali, era muita desvantagem pra ele, mano. Era muita desvantagem. Mesmo ele sendo meio psicopata, era muita desvantagem. Não vale a pena, velho. Eu gostaria de fazer, né? Correr até lá e esmagar a cara daquele arrogante, velho. Mas se eu decidir agir agora, eu estaria em desvantagem, tanto psicológica quanto em termos de posição. É besteira enfrentar um inimigo que já está pronto e em posição, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Caramba, ele é gênio, moleque. Gênio. Até a gente sabe disso. E está com a armadilha pronta. É totalmente desnecessário pra mim entrar no plano dele, velho. Iniciar uma luta em desvantagem. A escolha precisa ser feita somente com base na lógica, deixando de lado as emoções. E esse não é o melhor momento. Só vou começar uma luta que eu posso vencer. Caramba, gênio, moleque. Ele é bravo, mano. Ele é muito bravo, velho. Ele está se cagando de medo. Ele zoou a cabeça. Provavelmente descobriu que tomaria uma açúcar. Bem, isso foi o entediante. Bora para o telhado dar uma fumada. Hehe, bora. Você fez a escolha certa de não atacar, velho. Eu vou cuidar do resto. Desculpa pela sua mochila. Eu deveria ter pedido que eles levassem até o fim. Eugênio, não tem por que pedir desculpas. Está tudo bem. Caramba, mano. Caramba, moleque. Ele é muito bravo. Tipo assim, olha a cara dele. Tipo, mano, está tudo bem. Relaxa, tá ligado? Tipo, ele é muito calmo, mano. Ele é muito calmo, velho. Você deveria ir na enfermaria. Seu rosto está bem vermelho. A canetinha saiu tudinho. Parando para pensar, essa é a primeira vez que o Brim me chamou pelo meu nome. Ah, humilde, né? Parece estranho. Como foi? Ele vai se apaixonar pelo cara, não, pô. Pô, ele está bufando de raiva, moleque. O incidente na escada naquele dia marcou o começo. Mano, ele está muito puto, velho. Os modos indiretos de bullying do Ted Jim se tornaram mais frequentes. Eventualmente, ele parou de ser indireto. Ó, merda, otário detectado. Nossa, mano. Ele começou a provocar seriamente, tá ligado? Nossa, ele começou, velho. Por que você está fazendo como deu na minha vista assim, velho? Parece que você perdeu sua paragem desde a última vez. Eu não entendo por que Gray não estava retalhando nada que o Ted Jim fazia. Um dia eu estava tão curioso que eu decidi perguntar para ele. Por que ele deixava o Ted Jim fazer tudo aquilo com ele? E Gray respondeu assim. E eu ainda não terminei de estudar todas as possibilidades. Mano, ele é muito bravo, mano. Ele é muito bravo, velho. Mano, a hora que... Ô, quando chegar a hora do Ted Jim, mano. Nossa, moleque. Vai ser uma surra memorável. Mano, lembra do capacete que levou uma canetada na mão? Ô, eu acho que o Ted Jim vai ser pior, tá ligado? Mano, vai ser papo de tortura, moleque. O cara está muito ferrado, velho. E então, o dia chegou. Nossa, moleque. É agora. É o nosso último dia de serviço. Obrigado por trabalhar durante a semana. Mas ele deve ter sofrido mais por outra coisa, né? Eu vou comprar um Salgadinho. Você quer algum? Comentário automático de um ex-viciado em Salgadinho. Ah, é verdade. Você geralmente não pega nada de lá. Coca. Ele traz uma Coca-Cola. Coca-Cola, moleque. Coca-Cola. Vamos terminar a frase, né? Ih, olha lá. Chegou o Ted Jim, mano. Hum, você. Cadê a porra da minha mochila? Ah, um cara da classe 5 levou. Ele disse que você pediu para levar. Ah, chegou, né? Que porra, você é burro pra caramba. Quem da classe 5? Mas você sabe, baixinho, bonitinho. Ih, velho. Ted Jim quer isso aqui, hein? Nossa, aquele filho da mãe. Será que ele sabe que tipo de mochila é essa, né? Mano, você saiu muito da linha. Vou te matar. Mano, repara bem. Antes da gente concluir a cena, tá ligado? Ele fez o plano perfeito. Por quê? Ele já tirou o Ted Jim do estado normal, tá ligado? Tipo assim, já deixou ele totalmente puto. E não caiu na armadilha, tá ligado? Tipo, ele tá indo pra armadilha, chegando lá totalmente irritado, mano. É tipo, nossa, velho. Ele tá muito fodido, né? Chegou sua hora, né? Ele abriu lá. Ele abriu. O que tá acontecendo? O Ted Jim, você. Ih, a bolsa dele. A bolsa dele tá na chuva. Tá louco, seu filho da mãe. Ah! Nossa, você tá aqui pela bolsa? Mano, eu tô fazendo de 3 em 3 capítulos. Porque o vídeo fica mais rápido, tá ligado? Só que, mano, eu vou ter que ver mais um pra ver essa surra, tá ligado? Vamos ter que ver mais um. Bora lá, mano. Capítulo 17 de Wake Hill. Nossa, mano. Vamos ver essa surra, tá ligado? Você tá ativando com a minha cara. Você sabe quanto isso custa, mano? Eu sei, né? Mas eu tava um pouco sujo. Pensei em lavar um pouco pra você. Chad, aquele puto pode derrubar ela. Vai lá pra baixo e esteja pronto pra receber. Mano, você tá vendo que tá chovendo, né? E, pô, você acha que eu sou o seu minion, né? Só vai lá pra baixo agora, velho. Ok, beleza. Eu deveria ter ido pro lado do filho pequeno quando eu tive chance. A chuva deve ter afetado sua cabeça. Mas, parando pra pensar, você nunca tomou uma surra minha, certo? Nossa, ele mordendo a boquinha todo putinho, tá ligado? Nossa, seu filho da mãe. Não use. Patético. Tudo isso por causa de uma mochila, velho. O mesmo cara que bateu no professor por sujar a mochila dele. Nossa, ele usou as informações que ele tinha, mano. Nossa, velho. Ele se importa muito com os seus pertences. Mas, pensa que todos os outros não são nada mais que lixo. A razão que ele faz tudo isso é para agradar o Felipe Quim. Exatamente. Olha lá. Eu acho que sei agora. Ah, porque a bolsa dele é cara, mano. Olha lá. Tanto faz. Pode ser pelo Felipe Quim ou pela sua mochila. No fim, Teddi não é nada mais que o estudante problemático. Ele jogou, mano. Ele jogou a mochila, tá ligado? Que é obsessivo por grandes nomes e super possessivo com suas coisas. Já deu o seu merda. Minha mochila. Nossa, mesmo Teddi tendo experiência com lutas, quem começava a ir elas provocando o oponente e abalando mentalmente, não vai estar bem preparado passando pelo mesmo. Exatamente o que eu falei no capítulo passado, mano. Ele tá acostumado em ele provocar e tirar o cara da situação de conforto. Agora a situação virou, moleque. O jogo virou. Olha lá. Toma. Tudo acaba sendo um jogo de chance. Mano, tá ligado aqueles apagadores de madeira da escola? Imagina levar uma dessa bem na sua cara, tá ligado? Nossa, ele já tomou, velho. Ih, quem determina quem tem as melhores chances? Nossa, você gosta de Coca, né? Nossa, Coca-Cola, moleque. Coca-Cola, Coca-Cola. É um primeiro golpe bem dado. Mano, o fundo da latinha, mano. Nossa. Nossa, velho. É por isso que ele queria uma Coca, velho. Coca-Cola, né? Coca-Cola. Seu filho da mãe traiçoeiro, velho. Nossa. Ah, ele errou o soco. Pegou a cortina. Mano, enforcou ele. Já era, moleque. O que é isso? Tira isso de mim. Nossa. Ô, e o pior é que estão na frente de todo mundo da sala dele, tá ligado? Nossa, só enforcou ele, mano. Nossa, eu tomo mais uma latada aí pra você ficar ligeiro, ó. Nossa, mano. Rebentura de lata na cara, velho. Nossa, moleque. Pegou a cadeira. Não, 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 não. Ele não vai fazer o que eu tô pensando que ele ia fazer, não, né? Pegou a cadeira. Não. Mano, ele pulou na cadeira e deu um chupo, uma joelhada na boca do maluco, velho. Que isso, mano? Caralho. Para enfrentar um demônio como o Tedijinho, eu devo me tornar um demônio ainda mais cruel. Isso é pesado, moleque. Pegou a canetinha. Para idiotas que confiam demais em grandes nomes. Capacite da Yosun. Eu vou entrar na cabeça dele com esses nomes, velho. Foi pro saco depois de agir como você. Ah, caramba. Me molhei tudo na porra dessa chuva, velho. Ah, Tedijinho. Só mochila, velho. Nossa, mano do céu, velho. Nossa, olha a cara dele de caramba. Tô cansado. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos pela apresentação. Ô, cê é louco, mano. Ô, mano. Esse arco aqui, velho. Esse arco não, né? Esses capítulos aqui. Nossa, que surra que ele deu no Tedijinho, mano. Ô, eu falei que ele ia ser pior do que o que ele deu no capacete, tá ligado? Nossa, mano, uma apagada. Ô, levar uma latada cheia na boca. Pô, deve ter doído, hein, mano. Mas é isso, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo. Te vejo lá, demorou? Antes disso, deixa seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeus e falou.